Neste Natal, Jesus, menino, vem à terra, vem mostrar que o duro coração do homem tem que se modificar. Pra que a paz do mundo venha, pra ficar, pra ficar, paz de gente grande, paz de pequenino, paz de Jesus, menino. Paz de gente grande, paz de pequenino, paz de Jesus, menino, feliz Natal, feliz Natal. Aplausos Obrigada.